Solve, Solve, Família Pertestate! Voltamos com o desafio semanal do Super Boomba Mim! Arrr! Yeah! O Erre! Os dois gentes estão certos! Os dois gentes estão certos! Vamos lá! Vamos lá! Beleza galera! Vamos lá! Batalha Multiplayer! Bora! Espera aí que minha cachorra passou aqui! Tirou meu microfone! Não! Espera aí que deu... Ah! Som! Som! Vamos começar a Batalha Multiplayer! Aqui estão mais ou menos as regras que eu tinha deixado! Aqui pode ser 5 sets! Quem chegar primeiro a 5 sets leva! Beleza! Mesmo as regras! E agora? Vamos escolher! Vai passando aí! Tem a Esburacada Clássica que a gente fez! Muro Perfeito! Jardim Liso! Folclore! Círculo Magnético! Juntlandia! E Labirinto! Uma mais complicada que a outra! E aí? Labirinto! Como será que é o Labirinto? Não sei! Vamos ver! Agora que a gente vai descobrir! Eu vou de verde aqui! Beleza! Eu vou de soninho! Eu ganhei a primeira! Vamos lá galera! Vai começar o desafio de Bomberman! Aproveitando pra mandar um super salve aí pro Rodrigo Reis! Obrigada por nos assistir Rodrigo! Obrigado Rodrigo Reis que mostrou aí que você é um grande fã de Bomberman! Muito obrigado por assistir a gente! A gente fica muito honrado aí com a sua participação! Com certeza! A gente escolheu uma arena! Que que eu... É! Essa arena aqui eu tô usando manga galera! Eu tô meio afim com essa arena! Sabe? Ixi! Eu fiquei em cima! Eu vou ficar aqui um tempinho de boas! Pra não ser explodido! Você quer ficar aqui comigo? Ó! O computador já se explodiu ali ó! Eu tenho um medo de... Você tá vendo que dá pra ficar tanto em cima quanto embaixo né? E agora só que eu não consigo descer! Tá vendo? Eu só vou conseguir descer se alguém apertar o botão! E o medo de apertar o botão né? Ó! Fiquei top! Desceu! 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 Quase que eu morro aqui! Vixi! Agora tá tudo subindo! O branquinho ficou em cima! O branquinho tá preso em cima agora hein! Que granada ainda tá jogando bomba ainda! É! Vamos fazer ele descer pra ver se ele gosta! Não! Ele tá em cima ainda! O botão que faz ele descer é aquele lá! Será que vale a pena? Não sei! Também não sei! Opa! Ficou tonto ó! Opa! Opa! Nossa! Você soltou um monte de item! Droga! Olha que coisa! Olha só! Ficou em cima! Ficou em cima! Já achei que dava tempo! Que burra! Ai que coisa! Ele tá em cima ó! Por enquanto ele tá inofensivo! Eu acho que eu vou deixar ele aí! É então! É! Vai! A fase vai acabar e ele vai ficar aí! Não vai conseguir sair! Tá! A morte súbita já! É! Atenção! Vai começar! Olha! Ele vai ficar preso! Ele tá preso! Ele tá preso! Agora é o que manda no jogo! Tá vendo? Legal! Agora contanto que eu não seja pego aqui! Olha! Vou ficar nesse ponto aqui que eu acho que eu tô seguro! Olha! O branquinho tá ficando desesperado ali! Tá vendo? Esse aqui eu vou ganhar! Legal! Aproveitei pra tirar uma soneca! É incrível! Esse jogo é engraçado! Muito criativa essa arena não? Muito criativa! Uma arena cheia e vem virar voltas! Tô tirando minha soneca aqui de boas! E o branquinho tá desesperado! Aí tá soltando bomba sem saber o que fazer! Ele sabe que ele vai ficar preso! Ui! Tá acabando! Tô aqui no meio! Ele não tem mais muito pra onde ir! Vamos ver! Aaaaaaay! Ganhou! Finalmente! Eu ganhei! Finalmente eu ganhei! 1 a 0 pra mim! Beleza! Legal! Beleza! Tá vendo? Isso aqui dá pra manipular o seu adversário! Muito interessante essa arena aqui realmente! Tá! Pega eles primeiro, tá? Cheio de revirabossos! Não, não! Vamos lá! A gente tem um pacto de no agressão aqui! Como a gente é muito pacto! No jogo! Então o computador ele sempre costuma ser melhor que a gente! Mesmo no nível fraco! Cuidado aí! Ah! Eu fiquei em um lugar ali! Ah! Eu fiquei em cima! Ixi! Ficou em cima! Vamos ver se a gente consegue descer você aí! Aí em cima não é muito bom! Foi sem querer! Só vai mudar! Vai mudar! Ah! Não conseguiu! Ah! Que pena! Nossa! Me explodiram! Não deu! E agora? Que besteira! Agora você tá complicada em! Aí você vai ter que esperar! Ó! Apertar no botão! Acho que agora você consegue descer! Não! Não conseguiu? Não! Calma! Não se preocupa com a bomba! Mas ó! Cê tá vendo que alguns... Ah! Não deixa ó! Alguns bloquinhos eles chacoalham! Olha! Eu não saio! Mas eu não! Ó! É então! Mas assim! Quando alguém aperta o botão alguns chacoalham! Alguém aperta essa porcazinha! É então! Se você teria que estar exatamente no bloquinho que tá chacoalhando! Vamos ver! Vamos ver se ele vai chacoalhar! Aí! Agora você tá junto com o branquinho! Olha! Vocês vão morrer abraçados! Sai daí! Sai daí! Não dá pra sair! Ixi! Ela jogou uma bomba! Acabou te fechando! Olha que safado! Droga! Só que agora o branquinho tá em maus lençóis! O peitinho sabe disso e não vai apertar mais nenhum botão! Eu não queria ter ficado em cima! É! Ficar em cima geralmente não é vantagem não! Não! Isso não... Ó! Não foi intencionado! É engraçado que o branquinho tá sempre ficando em cima! É! Já é a segunda vez que ele fica em cima! Parece que ele não aprendeu muito os macetes dessa rodada! Daqui a pouco vai começar a cair os espinhos do céu e vão matar ele! Ai ai ai! Ó! O peitinho não quer nem saber de chegar perto do botão! Não! Olha como o computador é malambrão! Olha! E olha lá! Pronto! Vai começar! Vai começar a despencar! Ai! Olha aí tudo despencando! Ah! Ele apertou ali! Apertou! 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 Então ele apertou! Vem ó já! Ele tá com duas vitórias agora? Hum! Não sei! Vamos ver aqui! É não! Tá com uma vitória por meio da ele! Por enquanto! Vamos ver! Por enquanto eu também tô ganhando um desafio aqui! Ah! Eu não quero! Ficar em cima de novo! É! Não! Não é uma experiência legal viu! É bem desesperador! Não quero! Nossa! Pior que a gente tá soltando umas bombas fortes aqui! É! Então! Eu vou apertar o botãozinho aqui e ver se eu consigo fechar alguém! Tá! Portanto que não seja... Eu! Ah não! Me fechei! Ah! Alguém foi! Fui eu! Ah! Foi você! Fui burro! Nossa! As vezes a gente faz umas burriças aqui! Umas lasneiras! Que até meu duvida! Eu faço várias mesmo! É! Eu também! Não! Até agora ninguém subiu! Ou seja! O jogo tá equilibrado! O jogo tá bem equilibrado! Ai! Isso! Continua! 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 Assim que tá interessante! Ó! Por enquanto também todo mundo continua no chão! Ninguém! Ninguém subiu! Mas os bloquinhos estão mexendo! Os bloquinhos estão loucos pra deixar alguém preso! Muito interessante essa fase do bom vermelho! Você consegue ficar em cima ou embaixo! É como se fosse uma fase tridimensional! Você pode pensar! Ó! Vou ficar em cima! Que as bombas não me atinem! Tem essa vantagem! Mas aí você tem que contar com a sorte! É de alguém pisar no botão! Pra você descer! É! Eu achei que dava pra descer a qualquer hora! Mas não dá não! Não dá! Eu fiquei presa! Eu tentei! De tudo! Não consegui descer! Vamos ver! Segura aí! Segura aí! Qualquer coisa leva pra morte súbita! Qualquer um pode ganhar! Tá todo mundo com medo! Tá vendo? Pesando! Nossa! Eu tô ficando com o coração! É! Vai chegar morte súbita! Ai meu Deus! Ai apertou! Pisou no botão! Vamos ver se vai mudar alguma coisa! Eu fiz aí sem querer! Não queria ter pisado! O tabuleiro assim tá ficando macabro. Vixe, mudou tudo, mudou tudo. Ai. Cuidado aí. Ai. Ai. Isso tá mudando tudo, tá mudando tudo. O Pretinho ficou em cima. Ai. Nossa, quase que ele pega. Ai. O Pretinho tá em cima, cuidado com essa bomba aí. Deixa ele explodir. Deixa ele explodir. Ai, sai daí, sai daí. A gente fica aí. Isso, isso, isso. Aí, ó. Continua, continua. Não, não, sai daí. Ai, meu Deus. Tá cavando. Ah, que pera. Gente, coração de pano. Empate. Ninguém levou. Ninguém levou. Ninguém levou. Gente, coração de pano. Que sensação horrível. Caraca, isso que emoção, hein. Nossa, horrível. Nossa, mas assim, foi... Foi absolutamente disputado até o último segundo. Nossa, eu adorei muito limpar na morte súbita. É, eu acho que eu nunca consegui durar tanto na morte súbita, assim, que nem você. Gente, que nervoso. Vai mexer bloquinho. O Pretinho foi pra cima. Ai, que pena. Ó, o Pretinho foi pra cima. Gente, eu quero uma vitória, por favor. O Pretinho tem baixo. Cuidado aqui. Ó, tá todo mundo querendo fechar todo mundo aqui. Mudou. Aí eu não... O Branquinho tá em cima. O Branquinho tá em cima. Ai, que pena. Seria bom eu conseguir pegá-los aqui numa armadilha. O Branquinho já foi. Agora sou eu, o Pretinho. Se conseguir jogar o Pretinho lá pra cima, eu tava feito na vida, viu? Prendi, 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 prendi! Aê! Legal. Segunda estrelinha pra mim. É hora de ir para casa e ganhar um soninho. Legal, agora eu preciso ganhar. O soninho tá me dando sorte, velho. Eu quero uma de honra, pelo menos. Tudo bem, vamos lá. Vamos lá. Aqui, mas foi pura sorte também, viu? Mas uma coisa que eu tô vendo é que, pelo menos nesse nível que a gente tá jogando as dificuldades, o computador não lida muito bem com as suas mudanças de botão, viu? Então sempre que você tiver uma oportunidade, vai lá e aperta. Porque a chance de você conseguir prender o computador é muito grande. E deu um 3 para o jogo também. É. Nossa, a gente ainda vai fazer o modo online desse jogo. Eu quero ver o que que acontece. Se o povo é viciadinho em Bomberman. Eu tenho coragem pra isso? Ah, eu não sei, eu também não sei se eu tenho. Mas a gente tenta, né? Ó, o branquinho ali, ó. Ai, mudando tudo isso daqui. Eu vou apertar o botão. Aperta, aperta. Apertei. Tentou prender o branquinho ali, ó. Alguém foi? Foi, foi o pretinho. Ó, agora sobrou a gente e sobrou o branquinho. Ah, vamos tentar pegar o branquinho. Vamos, vamos. O chico tá vindo aqui pra perto de mim. Eu não tô gostando, assim, né? É, ó. O branquinho tá em cima. O branquinho tá em cima. Não aperta nenhum botão. Que a gente ganha. Tá. Deixa ele lá, deixa ele lá. Viu, branquinho? Agora que você foi pra cima, ninguém tá com pressa. Mas a gente faz o que? Ah, a gente espera. Tá só esperando? É. Tá vendo? Ele só tem esse espaço pra andar. Eu não preciso ficar soltando bomba, calma. A gente vai decidir se não vai ficar. A gente vai decidir se não vai ficar soltando bomba, calma. Você fica nervoso se você fica soltando bomba, assim? Ó, espero que não seja um bomba de verdade. Ó, o branquinho, ele também tá nervoso. Ele também tá soltando bomba doidado, tá vendo? Eu não sei pra onde ele vai. Vamos lá, vamos terminar isso. Tá, e a gente fica onde? Vem aqui no meio? É, melhor a gente ir pro meio. Aqui onde eu tô, mais ou menos? Isso, a gente fica aqui. E beleza, agora é só esperar acabar os outros. Ah, deixa eu ganhar. Bom, então é bom a gente não ficar juntos, senão vai dar empate. Não, a primeira a gente vai ficar aqui, ó. Fica aqui primeiro. É, escolhe um espaço e quem pegar o melhor espaço ganha. Ah, onde que é o melhor? Acho que é aqui, né? É, eu vou postar aqui no meio. Eu acho que é aqui no meio o melhor espaço. É, tá daqui? Então tá. Ó, tá pro mil fechando. Ai, que nervoso. Aí ele pega a gente primeiro e o branquinho ganha. É. Não, não é possível. Não tem como, né? Agora ele vai pegar o branquinho, é. Ó, até tirei uma soneca. Nossa. O branquinho desceu! Quem ganhou? Olha o preço da covardia. Como que ele desceu? Eu não sei, eu acho que caiu. Ah, deve ter caído algum. Ele aproveitou pra descer. E mudou. Caramba, eu tava crente que a gente ia ganhar. Tá, eu preciso ganhar. Quero ganhar uma de honra, vai, pelo menos. Beleza, beleza. Vamos torcer aí, vamos tentar. Cuidado, cuidado, cuidado. Apertei o botão. Ai. Ai. Apertei o botão de novo. Toma cuidado aqui, hein. Ai. Cuidado pra não ficar preso. Quase que eu fico preso agora. Ai, eu fiquei. Não, aperta, aperta, aperta. Ai, que bobo. Essa fase aqui é muito traiçoeira, gente. Eu preciso ganhar a mão de honra, por favor. Nós vamos trabalhar pra isso. Tá vendo? A sua tática foi uma furada, Daniel. Foi, foi um fracasso. Eu não entendo nada de tática. Eu não poderia treinar a seleção brasileira de Bomberman. Não. Peraí, eu tava crente que ia dar certo. Vixe, vixe, vixe. O pretinho foi pra cima. Só que o branquinho tá aí de firme e forte. Ah, droga, ele explodiu. Pronto, que eu tava... É. A não ser que eles se matem juntos. Mas eu acho que eu acho muito improvável. Isso aqui é um vacilo e você morre, cara. Você percebeu isso? Ai, eu... Alguém apertou. Que preso. Que droga. Ó, o pretinho tá ficando meio desesperado ali. O branquinho tá sem pressa de apertar o botão, tá vendo? Ele também usa a minha estratégia. Pode parecer ridículo pra você, mas... E por que que saiu tão feio pra gente, né? É, eu precisaria ver o replay daquela partida. Ah, nossa, o branquinho se matou. Eu espero que você nunca se esqueça. O pretinho empatou comigo em duas, ó. Ah, agora sou eu. Essa é minha. Beleza, gostei, gostei. Tem que falar assim, tem que falar com confiança. Falar, eu vou ganhar. Mas essa é minha, pelo amor de Deus. Tem que ser minha. Olha, vai mudar. É, eu apertei o botão aqui, mas fiquei muito preso. Ah, não vai me prender, por favor. Não, eu vou te prender não. Ah, não. Ah, não, eu fiquei na... Nossa. Mas assim, tomei uma naba do tamanho da Amazônia agora. Você fez exatamente o que eu fiz. O pretinho tá em cima. O pretinho tá em cima e ele tá sendo assim... Vai dar um branquinho. Burra. Nossa, agora tá todo mundo empatado com duas vitórias. Todo mundo? Lembro de você. Eu sou todo mundo? Ah, desculpa. Não, não. Você não é todo mundo, você é especial. Tá me ofendendo? Você é especial. Você é tão café com leite que você nem conta. Não, não. Mas eu ganhei a primeira, tá? Não, você ganhou o primeiro desafio que você tá falando. É, então. É que eu... Eu não ia pisar no botão, acabei pisando sem querer. É, o cabuleiro tradicional não tem pra ninguém, ó. Ah, vamos tentar pegar o computador pra ficar, gente, vai. É, é isso que eu tô tentando fazer. Ah, eu peguei o pretinho. Valeu. Consegui pegar ele com a bomba de chute. Essa tem que ser minha. Ah, é dar um medo de... Eu tô tentando pegar o branquinho agora. Tentar esse botão aí. Me dá um ruim. Ela tá quase pegando branquinho. Tá vendo? Ah, é. Pegou o branquinho. Legal. Beleza, gata. Somos eu e você agora. Não, essa é minha. Ah, é a emoção disso aqui. Galera quer ver emoção. Ah, meu Deus. Nossa, quase... Você ia chutar bom em mim, é? Não, não. Não, não. Não. Por que você acha isso? Porque você chutou. Eu chutei? Sim. Não, mas você senta sem querer. Ah, o que é emoção? Mexe os quadrados. Mexe os quadrados. Vamos lá. Ou eu passo na frente, ou você ganha primeiro. Mexe o quadrado. Mexe o quadrado. Mexe o quadrado. E, ó. Morte súbita aí. Vamos decidir na morte súbita. Ai, que nervoso. Tá fechando, tá fechando. Menos de meio minuto. Tudo isso estará decidido. Ixi. Parece que eu fiquei preso aqui, ó. Então, cuidado com os quadrados aqui. Ai, meu Deus. Ai! Ganhei! Yuhuuu! Ó, todo mundo ganhou. Pronto. Beleza. Ufa. Eu já posso até responder? Eu não quero o meu lindo lugar. Ninguém morre pagão, mas todo mundo pelo menos tem uma vitória aqui. Ah, não. Não, eu tava olhando verde. Nossa, eu tava olhando você, cara. Eu já ia falar. Alguém se explodiu. É. Nossa, eu fiz uma besteira aqui. Bom, beleza. Agora você vai ter que ganhar. Pra aí todo mundo vai ficar empatado com duas. Tá, eu vou tentar. Boa sorte. É que esqueceu que mudou de posição, né? Eu esqueci. Ah! Nossa! Ah, não. Não é possível. Explodir. Nossa, que pena. Já fiz burrada. Agora alguém vai ficar na frente. Puts, eles já vão ficar na frente da gente já. É, droga. Os dois estão com duas vitórias. É. Mas vamos ver quanto tempo essa partida vai durar. Ó, o branquinho foi pra cima. Droga, já fiz burrada. Ah, que pena. O branquinho foi pra cima, o pentinho foi pra baixo. Bom, qualquer um que ganhar já tá passando a frente dos aliás. É, isso aqui dá empate. Pode ser que tenha empate. Se tem empate, tá bom. Acho que não. É difícil dar empate, né? É, de vez em quando só. De vez em nunca. Com muita coincidência dar empate nesse jogo. Ai, a gente faz umas burradas, né? É uma coisa do maluco. Mas tá legal. Não, tá divertido esse desafio. Ih, olha lá. Vai cair na morte de Silvia. É, o branquinho tá começando a ficar preocupado ali. Tá falando, meu Deus, tá acabando o espaço. É, nem vou falar disso porque essa tática deu super errado. É, mas... Geralmente ela funciona, tá vendo? Tanto que o computador não tá indo nos botões. Eles estão sem espaço. Bom, o branquinho tá apostando que vai cair um negócio aí do céu e ele vai se libertar. É. Ah não, o pretinho vai ganhar. Tá apostando que isso não vai acontecer. E vai caindo o bloco do céu. Ixi, ó, o branquinho agora tá em más versões. Como é que ele conseguiu descer aquela vez, hein? Acho que caiu o negócio bem na hora. Olha lá, que você vê, cai em cima do botão. Ixi, ó. Ele mesmo se matou. Ele soltou uma bomba e ele não podia ter soltado. Ah. Bom, beleza. Mudou a posição, hein? Mudou a posição. É, o pretinho tá na frente. Eu não pode ter vacilo. Não. Peguei uma de boxe. Chega de vacilos, viu? É, a gente tá vacilando demais. E eu tô fazendo cada bomba. Ah, não! Olha a bomba! Eu achei que ela tava tão forte. Nossa, se você tá fazendo rádio, imagina eu. Ai, filho da... Ixi, mas você viu? Você viu o que ele tentou fazer? Eu dei sorte aqui. Você viu o que ele tentou fazer? Eu dei uma sorte. Meu Deus do céu. Ele chegou atrás de mim e saiu soltando um rastro de bomba. Ah! Que dificuldade. Essa tá resistindo aí. Firme e forte, bravamente. Que dificuldade. Não medo de apertar a botão e ficar presa com a bomba. Você tá resistindo bem. Não. Coisa aqui tá dando toda a pinta de que dá pra morte súbita. Meu Deus. Ai. Ai, eu não pego de nada. Parece que está tudo bem fechado. vamos jogar bombas cuidado cuidado com as bombas nossa que tensão acho que eu nem vou jogar mais bombas ai meu deus ai meu deus nossa sai sai filho da mãe mãe eu não acredito ai meu deus do ceu eu fiz nossa mas isso foi tão disputado de novo na maldição poxa vida eu quero mais vitória ah todo mundo quer não você já tem duas é mas o computador em compensação tem 3 então ou seja ai eu não tinha feito em 3 nossa senhora eu dei em 3 daquele botão por favor ai eu pisei pisei pode sair daí nossa eu to super preso aqui sorte que eu tinha apertado bomba de cara né meu deus sorte que eu não cheguei lá ai você tomou bomba senão ta uma ferrada caramba você ficou com exatamente um bloquinho pra se mexer só é sorte tem que ser uma pessoa desesperada vai daniel deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui nosso sub ta entre nós dois por favor é computador não tem que ter emoção tem que ter emoção só que o pretinho aqui ta aprontando viu nossa nossa olha ai quase que eu pego ele que burra cuidado agora ai eu to ficando muito nervosa ai eu to ficando muito nervosa o segredo que você ganha esse jogo é matar o pretinho viu você teria que dar um jeito ai de de chegar nele Daniel eu não sei jogar eu também não eu só to falando o que você deveria fazer eu to falando que eu sei como fazer esse jogo é bom pra passar raiva viu gente esse jogo é bom pra passar raiva viu gente quem é que ta com 4 vitórias agora quem é que ta com 4 vitórias agora já era é alguém ai vai ficar perto do seu show não pode deixar isso assim ta muito feio é eu sei o que eu posso fazer ninguém mandou a gente não saber jogar né eu compro o jogo sem saber jogar ó lá vai começar a morte subita ai e a gente aqui de fora assistindo pô quantas vezes vai ficar morte subita? 3? acho que vai todas quase 2, 3 vezes com a morte subita é Daniel ou a gente ganha próximo a gente ganha você tá entendendo? ou a gente ganha o computador ganha viu viu que legal essa assertiva exatamente o pretinho conseguiu prender o pretinho em cima o branquinho fez o impossível ó o pretinho ai todo desesperado ta parecendo uma formiga presa dentro de um copo nossa senhora é que ta ele ficou preso bem no meio do jogo é que ele ficou preso em um lugar bom até então ele ficou preso em um lugar bom olha lá quem vai se ferrar é o branquinho você viu ele ficou preso no meio isso que é uma uma prisão providencial tem que ganhar agora é agora me explica como não só estou falando que precisa ser feita é eu consegui fazer são outros 900 mas é isso que a gente ta deduzindo eu precisava pegar eles nossa como precisar não e o medo é então favoroso isso aqui ai ai beleza peguei bomba de chute ai meu deus quase que eu vi ferro aqui ai acho que eu to querendo ser esperto demais ahhh oh 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 olha eu to querendo ser esperto meu deus caraca aquilo foi um milagre é de vez em quando a gente escapa assim nem a gente sabe explicar como ahhhh que burra nossa senhora a gente ta disputado a gente ta disputado ok a gente ta disputado quase que eu perdi pretinho o branquinho ficou preso em cima a gente teoricamente tem que se preocupar só com o pretinho O pretinho ficou preso num bloco só agora, o branquinho. Eu prendi ele sem querer. Eu soltei sem querer. Não, beleza, ele tá num bloco só. Cuidado, cuidado agora. O pretinho tá dando dor de cabeça. Ele tá com umas bombas gigantes. É, então. Caraca, meu. E agora? Gente, eu não aguento mais essa morte súbita. Ai, meu Deus. Lá vai de novo a gente pra morte súbita. Não é possível. Tem que ganhar um de nós dois. Não é possível. É, precisava, pra variar um pouco, né? Ah, Daniel, eu perdi. Ah, Daniel. Explodi, droga. Não era pra você. É você ou pretinho? É você ou pretinho? Ele dá. Ah, Daniel. Ah, 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 ah. Uma vitória aconteceu com um bomba jeitoso como eu. Ehehe, foi bom enquanto dorou. Cara, como a gente é ruim nesse jogo Mas ainda assim consegui ganhar o desafio Porque eu fiquei com mais vitórias que a Lívia Com uma eu fiquei com duas Legal A gente vai precisar jogar ainda uns 3 anos Até a gente conseguir ficar ruim no jogo Verdade Porque a gente é péssimo Pra gente ficar ruim precisa de um pouco mais de treino Mas a gente tá fazendo o desafio do Bomberman Agora tá um a um, muito legal esse jogo aqui Muito gostoso de jogar entre amigos Risadas e momentos Garantidos Muito gostosos e garantidos Então se você está gostando Não esqueça de deixar aquela curtidinha Comente Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo E adiciona os favoritos Deixando aquele abração pra vocês E até o próximo vídeo de Bomberman R É isso aí Tchau, tchau Tchau